aqui ó a altura que ficou do chão do chão até em cima aqui ó no chassi tá dando essa altura aqui, cadê? 50 centímetros, 49 centímetros na parte da tampa aí aqui do chão até em cima 70 centímetros mas se botar a roda 13 ela vai baixar mais ou menos pra 60 por aí assim aí aqui eu vou botar o eu vou botar o gigantezinho aqui pra nós de um caba escorar mas ficou toda com 70 aí tá com a roda 14 eu vou botar a roda 15 a roda 13 e caso você quiser as 13 eu boto as 13 mas a 14 é mais fácil porque 14 quando você trocar do carro né já usa né quando for de tarde eu posto um vídeo pra você dela já pintada já se Deus quiser